Infelizmente, mais uma cena de desrespeito e abuso de poder chocou o país. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, humilhou um guarda civil municipal após se negar a usar máscara na praia de Santos, no litoral paulista. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta do desembargador. As imagens mostram um agente da guarda civil abordando o desembargador na praia no último sábado. O GCM pede para que Eduardo Siqueira coloque a máscara, mas ele se recusa. Após ser multado, o desembargador passa a humilhar o guarda civil. Eduardo Siqueira se nega a assinar a multa, liga para um secretário de segurança pública do município para intimidar o GCM e ainda chama o guarda de analfabeto. O desembargador Eduardo Siqueira, vem aí o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto que me venceu aqui, um rapaz. Ele me falou aqui, eu falei, eu vou ligar para ele porque eu estou andando. Sem mais, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele... Em seguida, o desembargador rasga a multa, joga no chão e vai embora. Eduardo Siqueira recebeu duas multas no valor total de R$ 308. Essa não é a primeira vez que o desembargador se recusa a usar máscara. Em maio, ele também foi multado por não estar com a proteção no rosto e ainda tratou os guardas com arrogância. O uso de máscaras é obrigatório em Santos desde o dia 1º de maio. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.